Eu só quero que Deus me ajude Olha o menino, 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 olha o menino Há seis mil anos o homem vive feliz fazendo guerra e as guia Há seis mil anos Deus perde o tempo fazendo flores e estrelas Há seis mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas Olha o menino, 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 olha o menino Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci, vivo, livre Eu sou um homem sincero que quero morrer, nasci, viver, livre Eu sou um homem sincero que quero morrer, nasci, viver, livre Olha o menino, 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 deixa o menino brincar Olha o menino, olha o menino, olha o menino, olha o menino Fazendo flores e estrelas Nas seis mil anos Deus perde tempo Fazendo flores e estrelas Olha o menino 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 Olha o menino